Olá a todos do canal Tôs do Brasil, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar demonstrando pra vocês aquela famosa boquinha de shih tzu, tá bom? Que a gente geralmente faz em exposição, mas a gente coloca também aqui no mercado pet, né? E o nome desse trabalho é chaplin, né? É fazer aqui a boquinha. A gente pode estar fazendo na tesoura e também pode estar fazendo na lâmina 40, tá bom? Então vamos lá? O chaplin, vocês sempre vão marcar aqui, ó, entre o narizinho, tá bom? Claro que vão ter vários tipos de chaplin, aqueles que são mais deitados, tá? Mas eu vou passar um mais simples pra vocês. Não vou estar passando na lâmina 40 por enquanto, vou estar passando na tesoura. Porque esse é um canal que tem muitas pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho. Então é muito mais seguro. Primeira coisa que você faz, abre a sua mão, fecha a boca do cachorro, não precisa apertar. É só pra ter a segurança da língua dele não vir pra fora. Vocês vão começar pelo meio aqui, ó, e vão vir retirando, ó. Ó, ó, vão vir retirando, 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 ó. Não passa desses dois extremos. Por quê? Pra você não deixar aquela falha, porque o que era pra ficar bonito não vai ficar. Tá vendo, ó? Aí você fecha a boquinha, passa o dedo pra cima. Por quê? Esses pelinhos que estão aqui vocês vão já conseguir tirar. Aqui embaixo, ó, onde ele tá com a linguinha, tá vendo, ó, também tem que tirar. Então fecha aqui, ó, suavemente e tira, ó. É só um pouquinho, tá vendo, ó, pra ficar desta maneira aqui. Fecha a boquinha pra nós, pessoal, pra mostrar pra eles, ó. Vocês viram? É muito simples, muito prático, não tem porquê ter medo de errar nem nada disso, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like e um pedido de um vídeo.